Esta semana apresentamos o sítio onde toda a gente gostaria de estar se não estivessem enfiados aqui neste paraíso chamado Portugal. Apresentamos também as viagens mais trendy e as noites mais loucas do momento. As escolhas estão ligadas entre si à distância de um pescar de olhos e nós vamos ligar-nos a elas. Berlim é a cidade hot do momento. Por apenas 45 euros, a EasyJet leva-nos à cidade alemã no dia 5 de fevereiro. Se estivermos no Porto, no dia 13 há um voo da Air Berlin em 74 euros e as promoções estendem-se durante todo o ano, por isso não há mesmo desculpas. Em Berlim vale a pena conhecer a Eastside Gallery, uma secção de 1 km do que resta do Muro de Berlim, decorada com 106 pinturas. A zona mais fashion da cidade é a Friedrichsheim. Aqui fixaram-se bares modernos, cafés originais e empresas de topo, tipo... a sede da MTV Europa. Na Friedrichsheim, em Berlim, existem três bares imprescindíveis. O Bergan Panorama Bar, conhecido por permitir a liberdade sexual dos seus clientes e por passar música tecno. O Lee Harvey Oswald Bar é conhecido por ter dezenas de televisões a passar em loop a prisão do homem que matou o presidente John Kennedy. Ao mesmo tempo, o DJ passa a música americana dos anos 60 do solo ao R&B. O Habermire é o sítio para curtir selvaticamente. Está aberto todas as noites, durante toda a noite. O DJ usa um vestido de lantijolas, porque é drag queen. E o ambiente faz lembrar os anos de tempo. Logo ali ao lado, no domingo de manhã, há um mercado que é daqui. A ação de Berlim, Alexanderplatz, decorre na capital alemã, no período pós-Primeira Guerra Mundial. Escrito por Alfred Doblin, em 1929, conta a história de Franz Biberkopf, um pequeno criminoso acabado de sair da prisão, a quem matam a sua prostituta preferida. O Clube Literário Norueguês diz que este é um dos 100 livros mais hot de sempre. E se o Clube Literário Norueguês diz... Quem somos nós para discordar? A série de televisão Berlim, Alexanderplatz, é uma adaptação do livro com o mesmo nome. Claro. É realizada por Rainer Fassbinder e dura 15 horas. A boa notícia é que está à venda na Amazon e já pode ser vista toda de seguida. A série de televisão Berlim, Alexanderplatz, é uma adaptação do livro com o mesmo nome. É realizada por Rainer Fassbinder e dura 15 horas. A série de televisão Berlim, Alexanderplatz, é uma adaptação do livro com o mesmo nome. As bolas de Berlim mais trendy estão na confeitaria Natário, em Viana do Castelo. Em Portugal, a viagem faz-se de comboio no intra-rail. É só ter entre os 12 e os 30 anos, ir até à estação, comprar o bilhete e pronto. Temos os intercidades e os regionais e os urbanos e tudo e mais alguma coisa por conta da CP, com o cartãozinho. A mini-Spy Recorder Cam é a câmera de vídeo com áudio mais pequena do mundo. Serve para registrar os momentos importantes e também todos os outros. Para além disso, pode ser escondida, por exemplo, dentro de uma caixa de pastilhas. Quem é do Porto? Fica no Porto. Quem não é do Porto, viaja até lá para conhecer a Casa de Chá de Serralves. Rodeado por jardins exuberantes, este é um dos locais do momento. Há os sábados, domingos e feriados à brunch e podemos experimentar especialidades com influências das cozinhas asiáticas e nórdicas. O menu está a cargo do chefe, Miguel Castro e Silva. No Porto, o bazar é o spot do momento e conjuga arte, lazer e cultura. Tem um salão de chá, lojas de discos, roupa e ao fim de semana um dance room. Dia 4 vai ser palco da festa, erótico, carnaval. Só não diz tudo. Dia 4 vai ser palco da festa, erótico, carnaval. Diz-se que Nelly Furtado e Timbaland são fãs do erotismo, mas gostam especialmente da premisca idade. Bom, o vídeo é fonte. A Luz ao Canadiana Furtado recebeu duas munições para os Grémis de 2008, cuja cerimónia será a 10 de fevereiro. Entre os nomeados estão Jacin Timberlake, Beyoncé, Rihanna, Kanye West e YouTube com o Window in the Skies. Rote, rote, rote. Para a semana temos novas propostas e novos temas neste novo Rote. Potência, Música E aí Transcrição e Legendas por Query